B, Abado Mercado, ações de Bradespar, Brap4, vale a pena investir? Nós vemos aqui a cotação atual de Bradespar em R$ 21,00, valorização de 6% no último ano, um PL inacreditável de 3 vezes, preço sobre valor patrimonial indica que a empresa está 13% mais caro do que o seu valor e o dividend yield de 13%. Nós vemos aqui que Bradespar, assim como a sua correspondente Vale, é uma ação um tanto cíclica que segue especialmente a cotação da Vale e especialmente a cotação do minério de ferro, tendo garantido uma rentabilidade de menos 5% nos últimos 5 anos, mais de 27% nos últimos 10 anos. Subindo aqui, nós vamos ver que o gráfico de cotação versus lucro líquido da Bradespar segue quase que constante com um pequeno atraso de Bradespar, mostrando que essa talvez, para investidores mais experientes, pode ser uma ação para se investir e colher dividendos na alta e também alguma valorização. Obrigado, deixe seu like na recomendação.